Depois de muito tempo voando pelo caminho das serpentes, eu finalmente encontrei o planeta do senhor Kaiô. Caraca galera, depois de 40 minutos voando mais ou menos, cara, finalmente eu achei o planeta do senhor Kaiô. Eu até achei que o meu que ia acabar. Se o meu que ia acabar, você não teria problema galera. Até porque, como eu tô no outro mundo, ele ia voltar depois de um tempinho, tá ligado? Mas olha isso mano, esse é o final do caminho da serpente. Agora é só vir aqui. Nossa, o que eu me lembro, não podia voar né, o Goku veio correndo e eu nem lembro como ele subiu aqui em cima. Mas bom, cheguei aqui no planeta do senhor Kaiô galera. Aqui vai ser bom pra treinar. Como você pode tá vendo, a gravidade é um pouco aumentada, o meu pulo é um pouco estranho eu diria. Mas aqui galera, com o senhor Kaiô, eu consigo treinar e ficar mais forte. Por quê? Porque aqui o TP é dobrado galera, sim mano, o TP é dobrado, então vai ser bem suave. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é, eu conseguir o Kaiô Ken, o Kibust e esse ritual que vai ser a forma mística, tá ligado? E depois galera, eu não vou conseguir né mano, vai ser impossível galera. Conseguir a, olha, deixa eu ver, é 100 mil? Ah, é 10 mil? 10 mil de TP pra conseguir o God Form. É, mas galera, eu acho que não tem como, tá ligado? Não, não tem como, vai ser, vai ser, eu acho que é praticamente impossível conseguir tudo isso. Mas bom, então eu vou falar aqui com o senhor Kaiô galera, porque vai ser até que útil eu pegar um peso. Eu vou pegar o peso de 20 direto, tá ligado? Esse peso aqui ó, e peio ó, vamos lá. Na real eu não queria camiseta mano, tudo bem, a camiseta é bom. Army Let's, não, a camiseta galera, eu não sei se ela é tão boa mano. Aí, esse daqui é mais pesado mano, ó, com esse daqui eu consigo pular. Eu acho que com esse daqui eu não vou conseguir pular, sendo bem sincero galera. Esse daqui é mais pesado mano, não sei se vocês sabem disso, mas bom, eu acho que eu consigo andar até com os dois, deixa eu ver. Ih, agora azedou hein galera, com os dois pesos aqui é... Tá, poxa, vamos ver se muda. Ah, caraca que massa mano. Ó, eu fico só, ah não, não, não muda muita coisa não, mas caraca galera, tô pesado hein. Nossa velho, qual vai ser o esquema? Aproveitar que eu tô por aqui galera, o esquema vai ser treinar, tá ligado? Como assim treinar? Se eu ficar batendo aqui eu ganho TP, se eu fazer qualquer um dos treinos eu vou ganhar TP. Ó, 209, deixa eu ver, deixa eu tirar aqui só pra ver se muda alguma coisa. 209, é, 209, não vai adiantar de nada. Então é bom ficar com esse daqui, é mais legalzinho andar com esse daqui, que parece que eu tô com toneladas, tá ligado? E pra treinar galera, é bom deixar o meu Ki em apenas 5%, tá ligado? Isso, deixa o meu Ki em 5%, meu Battle Power só de 200 galera, como se fosse um mano normal. Porém galera, aqui vai ser bem melhor eu treinar desse jeitinho que eu tô aqui mano, vai ser tipo, muito, muito, muito melhor eu tá desse jeito, tá ligado? Então bom, é praticamente isso daqui que vai acontecer. Eu vou tá treinando aqui e vamos ver o que que acontece nessa paradinha galera. Caraca galera, eu tô aqui no dia seguinte mano, porque eu passei muito tempo, muito tempo aqui nesse planeta, eu tô andando até aqui mais rápido, como vocês podem estar vendo. Se eu apertar o R eu já consigo fazer várias coisas galera. E bom, como vocês podem estar vendo eu tô usando 2 pesos, 2 de 20, ou seja, 40 pesos mano. E olha aqui ó, agora eu tô bem safe, consigo pular e etc. E mano, eu acumulei um pouco de TP, eu acumulei 16 mil, não é muito, tá ligado? Não é muito, porém eu também comprei algumas Mindy, que é a mente. Aí vocês vão falar por que Crazy, porque bom, eu vou falar com esse senhorzinho aqui, que é o senhor Kaiô, e ele vai me vender galera as coisas. Tudo bem, vocês vão falar Crazy, compra o God. Mano, eu não consigo comprar o God, eu não vou ficar aqui até comprar o God, porque eu tô na versão cru do Dragon Block C, então é bem difícil eu chegar tipo a 100 mil de TP, 1 milhão de TP, não sei quanto é. Mas eu vou comprar tudo, eu vou comprar esse Kaiô Ken, tá ligado? Eu vou comprar esse daqui também, e eu não vou comprar o Old Kai's Ritual. Por que galera? Porque não vai ser útil eu usar essa forma, tá ligado? Não vai ser nada, nada, nada útil eu usar esse daí. Pra quem não sabe, aquilo dali galera é a forma mística que o Gohan tem, tá ligado? E bom, eu não tô nem um pouco afim de usar. Enfim galera, agora que eu já comprei aqui algumas coisas, eu vou dar um upgrade galera, sim mano. Eu posso dar alguns upgrades. Eu vou dar um upgrade no meu Kaiô Ken, vamos ver se eu consigo colocar até no 3. Pronto, Kaiô Ken 3, e no meu Kibush eu vou deixar no 1 galera. Pronto, agora galera, eu vou ver se eu consigo lutar contra o Saiyajins, estando assim no Kaiô Ken. Mas na real galera, sendo bem sincero, eu quero saber como, vamos sair daqui, mas enfim, vamos ver aqui. Vamos testar o Kaiô Ken, na real tem que ver com todo o meu Battle Power mano, sendo bem sincero. Tá usando só 10% galera, eu treinei com 10%. O meu Battle Power na forma base, ele é 4.100, eu quero chegar com mais de 8.000 galera, assim mano. Que nem o Goku chegou na terra, o Goku chegou com 20 e poucos mil, tá ligado? Então bom, vamos ver aqui o meu Kaiô Ken. Ih! Eu ainda não me dominei. Não, calma. Eu tô forte, calma. Caraca, não subiu muito meu Battle Power, subiu apenas 500. Não, subiu 5. Caraca, eu tô com 5.000 de Battle Power galera. É, eu tô com 5.000 de Battle Power rapaziada. Não é tanto, mas eu tô com 5.000 de Battle Power. Ah, eu acho que daqui pode ser o suficiente né galera, pode ser o suficiente. Mas enfim mano, vamos tirar isso daqui e vamos... Pronto, ae, agora eu tô com forças de... Nossa mano, é... É, como você pode tá vendo galera, eu tô com Strange por 5 minutos. Ou seja, eu tô mais forte por 5 minutos, cara. Bom, eu acho que eu tenho alguma coisa mais pra comprar. Vamos ver, News Técnicas. Cara, eu vou comprar isso e vamos comprar a Genkidama galera. Pronto. Pelo menos eu posso falar que eu tenho poder, mano. O céu resplandece. Beleza, tá aqui com os poderes, pá. Então mano, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra comprar. É, não tem mais alguma coisa pra comprar, mano. Não tem mais nada, velho. Então é galera, agora eu tô na forma crua aqui, ó. Como assim, Sr. Kaiô? O que que aconteceu? Como assim eu fui revivido? Meu Deus. E os sardins estão lá? Ai, Sr. Kaiô. Beleza, mano. Então eu vou o mais rápido possível. Vou o mais rápido. Não, eu caí. Ai. Nossa. Beleza, eu consigo voar. Eu vou o mais rápido possível porque eu tenho que salvar a Terra. Provavelmente a Terra está em perigo, velho. E eu sou o salvador, o herói. Crazy, crazy, você acabou de ser revivido. A Terra depende de mim agora. Caraca, velho. Finalmente eu tô encontrando aqui o final do caminho da serpente, velho. Passou muito, muito, muito tempo. Eu acho que voltaram as espécies do dragão e te pediram voltar à vida. Pra você voltar pro seu mundo, você vai ter que falar com o Sr. Madaio. Infelizmente eu não posso mais fazer nada. Porque pra eu você não pertenço mais a minha irmadaio. É, revive. Oxi. Eu tô aqui no... Oxi, eu tô aqui com o Sr. Mestre Kame. Não, o Mestre Kame, não. Com o Kame-sama. Cara. Oxi. Ah. Como... Meu... Quem é você? Cara, foi eu que te revivi. Eu pedi os 10 dias nas esferas do dragão. Te revivi porque eu preciso muito da sua ajuda, cara. Você pediu 10 dias nas esferas do dragão? Como assim? Você acabou de te falar que pediu 10 dias nas esferas do dragão? Não, eu pedi isso pra te reviver. Tá, mas qual é a explicação de eu estar aqui agora? Cara, porque tem uns Saiyajins por aí que me falaram que você foi morto por eles, né? Oxi. Estão fazendo causa aqui na terra. Tá, mas o que você é, cara? Cara, eu sou um Saiyajin igual você, você não reparou, não? Não. Mas enfim, eu sou um Saiyajin puro igual você, hein? Ah, você não tem... Se o rabo foi cortado? Não, eu ando com ele enrolado. Porque se você não sabia disso, a gente pode perder o rabo. É muito perigoso andar com ele em volta. Cara, eu sei, mas eu tô morrendo de fome. E, velho... Ó, tá vendo aqui na minha mão? Ah. É, já que você tá com fome, eu vou fazer essa aí pra você, ó. Ah, obrigado, cara. Bom, o Saiyajin senti muita fome, velho. Tá, tá bom. Já matamos dinossauros aqui, ia ser uma carninha. Tá, mas, mano, antes de tudo, por que você me reviveu? Cara, porque eu preciso da sua ajuda pra matar os Saiyajins que te matou, no caso. Porque eles tão fazendo um mau gazar aqui na terra, você não tem noção. Eles tão matando todo mundo. Então, você quer se aliar a mim? Sim, exatamente. Só que eu preciso ver se você é forte, né? Porque você já morreu pra eles uma vez. Cara, eu acho bom a gente tirar isso numa batalha, né? Então. É isso que eu ia planejar. Calma, mas antes eu vou ver se eu consigo pegar um ferro, pegar alguma coisa pra fazer uma armadura, velho. Eu vou ficar andando pelado por aqui, mano. Cara, na verdade, eu ia até esquecer de te falar, porque tô desligado aqui, eu tô pensando muito no ataque dos Saiyajins. E eu já preparei uma roupa pra você, ó. Que isso. Como, Alê? Aí é chuaua, hein? Pronto, pronto. Agora como eu posso tomar, que eu tô tranquilão e embrasadão. Deixa eu virar o dom. Então, você quer decidir isso comigo na força, na luta? É, exatamente. Só assim, né? Porque como que eu vou derrotar eles também se você já morreu uma vez, cara? Então tá bom, então. Quando você quiser, meu mano. Vai. Então, 3, 2, 1. Beleza, vem. Vamos ver. É, você é um pouco... Mano, deixa eu levar esses dinossauros aqui antes. Pronto. É, você é um pouco forte, cara, mas... Eu acho que não é nada que me pressione tanto assim, não. Opa. Caramba, você é forte mesmo. Óbvio que você é forte. Sou treinado. Opa. Caraca. Então, você ainda tava me subestimando na força? Né. Você ainda tava me subestimando na força? Realmente, você merece, então. E minha ajuda. E eu mereço a sua, no caso, né? É, então. Bom, é assim. Eu tava num treinamento e eu ainda não mostrei nada do meu poder pra você. Bom, eu acho que você é confiável. Até porque foi você que me trouxe de volta da vida. Você quer conhecer o meu poder? Eu quero. Então, beleza. Levantei aqui que esse nocaute foi pesado. Beleza, eu acabei de desbloquear essa técnica. Aprendei lá no outro mundo. Vai. Você está pronto? Então, prepare-se. Ah! Calma, 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 calma. Tá vindo, tá vindo. Caiu quem? Toma. Ó. Tá. Então. Caraca. Calma. Isso ainda não é nem o último estágio, galera. Mas, bom. Essa é minha força. Olha o total. Os 5.800 de Battle Power. Eu acho que não é muita coisa, velho. Bom, mas eu quero falar com você. Antes de tudo, pra gente derrotar esses Saiyajins e etc. É, bom. A gente precisa se aliar. Então, eu vou criar um grupo e vou chamar você pro meu grupo. Pode ser? Pode ser, cara. Ó, convidei você pro meu grupo. Tá bom. Você abre aí, vai em grupo manager e vê se tem convite. Grupo manager, accept. Aê. Bom, estamos no mesmo grupo agora. Ou seja. Agora sim. Estamos... Bom, a gente consegue, eu acho, fazer. Cara, você falou com o Shenlong, né? Falei, falei. Você tinha 3 DGs, certo? Aham. Um foi pra mim reviver, o outro foi pra levar o meu até você. E o que você fez com o seu terceiro desejo? Cara, eu pedi umas sem zumbis, porque a gente vai precisar muito delas, cara. Você pegou quantos o Shenlong te deu? 10. Então, beleza. Vamos dividir então. Ele falou que era o máximo que ele podia dar, né? Tá. Aí, ó. Toma 5 pra você, eu fico com 5. A batalha vai ser longa. Eu vou te mostrar outra técnica minha. Calma. Tá bom. E calma. Pronto. Ô, louco. Vê se dá dano em você. Dá bastante. Tira mil de vida. Então, esse é o meu... Praticamente o poder total, eu diria. Caraca. Cara, vai ser meio complicado lutar contra esses Saiyajins, mas você tá pronto? Eu tô prontíssimo. Ai, tá. Senão eu não teria te revivido. Tá, então eu vou ativar meu Kaioken antes de tudo. E, véi... Beleza, vamos lá. Eu tô um pouco nervoso, pra ser sincero, porque... Da primeira vez que eu lutei contra eles, não foi um final feliz, eu diria, né? Mas, beleza, véi. Você tá pronto? Tô pronto. Um, dois, três e... Foge. Corre, fi. Corre, Fioti. Beleza? Au. Pega o Vegeta, que eu pego o Napa. Beleza, beleza, beleza. Calma. Matei, matei o Napa. Acabou, acabou. Vamos, vamos, o Vegeta. Calma, calma, calma. Qualquer coisa se foge, qualquer coisa se foge. Tô bem ainda. Tá. Boquei no Vegeta. Boquei no Vegeta. Ai, o quê? A gente ganhou! Calma. Ganhamos! A gente ganhou! Opa! Cara! Opa, cara! A gente derrotou. Nossa, finalmente! Eu sabia que eu podia comprar em você. Bom, derrotamos, então, eles. Caraca, velho. E a gente ganhou uma nave. Eu ganhei uma nave, você ganhou também, não ganhou? Eu não sei ainda pra que serve essa nave, pra ser bem sincero. Você também recebeu uma nave? Sebi, cara. Cara, que estranho, velho. Ai, ai. Beleza, então, mano. Eu não sei o que fazer. Oxi! Tá ouvindo essa voz? Ô, que voz é essa? Não sei! Não sei! Uma nova forma? O senhor caiu? O senhor caiu? Bom... Pelo que eu escutei... Eu não sei. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sei o que é essa nova forma. Cara, deixa eu te falar. Tá, planeta Namek. Planeta Namek e quem habita lá são os Namekuseidins. Eu não sei se você sabe disso, até porque eu não sei quanto tempo você mora no planeta Terra. Mas os Namekuseidins... Bom, é o planeta do Deus desse mundo aqui. O cara que controla esse mundo aqui. Que, bom, faz parte do equilíbrio e da bondade desse mundo. Do Kami-sama, ele é do planeta Namek. E se o planeta dele tá em apuros, a gente precisa salvar, né? Até porque o senhor caiu, chamam a gente. O senhor caiu, ele é um ser supremo. Ai. Mas o que você dá essa nova forma? Pelo que eu queria te falar... É que essa forma deve ser o super Sayajin. Super Sayajin? Que eu acho que você é um super Sayajin lendário, sim. Eu? Sim, eu vim numa jornada atrás desse super Sayajin lendário. Pra poder lutar o Prisa. Se pá, pode ser eu mesmo. Até porque quando eu entrei aqui pra jogar o Dragon Block e passar esses 100 dias, eu tava como lendário. Porém, acabei perdendo quando eu perdi o Sayajin, mano. Se bem que quem me derrotou foi o Vegeta. E eu derrotei o Vegeta. Então pode... Não sei se você sabe disso, mas se você derrota o lendário, o lendário vai pra você. Então o Vegeta tava com lendário, então provavelmente em alguns dias o lendário pode vir pra mim, cara. Sim, exatamente. Lá tem um seado emocionante chamado Prisa. Ele está tocando terror naquele planeta. É um pouco complicado, né? Chegando lá, se vocês dois conseguirem derrotar um Prisa, vocês vão liberar uma nova forma. Você tá pronto pra sair do planeta Terra e ir pra outro planeta que é muito longe daqui pra salvar os habitantes de lá? Bom, pra acabar com esse Prisa, estou prontíssimo, cara. Então você está realmente pronto. Ai. Eu tenho uma coisa pra falar antes da gente ir, eu acho. Mano, você tem quanto de Battle Power na sua forma base? Eu tenho 4.700. Eu tenho 4.100. Eu vivo na base do Kaioken. O que você acha da gente treinar até os 8.000 de Battle Power e depois ir pra lá? Teria melhor, porque a gente tem que ir prevenido, né? Então, eu conheço um lugar que você vai conseguir treinar bem. Tipo, bem mesmo. Vem cá, me segue. Então, me acompanha no gol. Ah, você sabe voar. Óbvio que você sabe voar, né, velho? É. Bom, se você falar que não sabe voar... Tá, então, eu sei aonde fica mais ou menos. Fica por 60 e 80. Cara, a gente está a 600 blocos de distância do senhor caiu. Não, do senhor caiu não, né? O senhor caiu, ele está lá no outro mundo. Coitado, velho. Deixa ele lá, velho. Deixa ele lá, mano. Já se esforçou tanto mandando a mensagem pra gente. É, já está batendo no cochilo já, mano. Pô, mas enfim, mano. O que eu quero dizer? Que a gente está agora uns 300 metros de distância do Kami-sama. E sabe por que eu estou te levando para o Kami-sama? Você, então, né? Você estava me ouvindo, não? Está muito longe para me ouvir? Estava, mais ou menos. Tá, então, você sabe por que a gente está indo para o Kami-sama? Cara, eu não sei. Para treinar? É que, tipo assim, bom, você entendeu o básico. Mas o Kami-sama tem um lugar, como ele é um senhor divino, lá na casa dele. É uma casa divina. Lá tem um lugar que em apenas um dia se passa um ano. Ou seja... Caramba! A gente vai ter TP e XP dobrado. Nossa! Aqui, ó. Está aqui em cima. Eu estou vendo! Então, então... Caramba, que lugar bonito! Então, a gente vai ter o TP e o XP dobrado. Mano, ah, não sei se você conhece aqui o Mestre Karim. Então, você fala com ele e ele te dá... Como é o K? Ô, o que é você? Acabou o meu quê? É sério? Esqueci de me alimentar, cara. No meio do voo, deu uma fome. Nossa, você consegue subir? Eu vou adicionar o meu paqueado, consigo. Um minutinho. Tá, subi tudo aqui. Beleza. Vou subir tudo. Depois eu falo com o Mestre Karim, porque... É, você pega a semente dos deuses. Então, a gente tem um treino legal para fazer ali, tá ligado? Um treino muito, muito básico. Porém, a gente vai precisar ficar se batendo. Tem algum problema? Ah, então de boa. Cadê você? Tô subindo, tô subindo. Caraca, você é nerd, hein, mano? É. Poxa. Tá vendo? Por isso que a gente vai precisar desse treino. Então, caraca, mano. Cabra de... Ah, você ainda foi para o lado oposto ainda. Beleza. Ó, fala. Vem aqui. Fala com o Piccolo e pega o peso. Pega o peso de 50. É o mesmo que eu vou usar. Pega o peso de 50 e coloca o peso de 50. Beleza. 50. Ó, ainda tô bem rápido aqui. Tô bem de boa. Peso de 50. Beleza. Já coloquei ele e tal. Coloca ele aí. Qualquer coisa você também pode colocar ele lá dentro, tá? Mas o importante é você usar ele no seu treinamento. Aí... Ah, eu tô rápido até. Sim, essa capa, ela dá peso. Você tá usando 50 toneladas, eu acho. Nossa, hein. Beleza, entra aqui agora. Entrando. Pronto. Você entrou, né? Tenta andar agora. Nossa, eu tô lento. Então. Ficou bem lento, na verdade. Pra gente treinar, eu vou encontrar você. A gente precisa ficar se batendo. Beleza? Beleza. Então a gente vai ficar se batendo aqui. Então é, o nosso treinamento só começa a partir de agora. Então é, o nosso treinamento só começa a se batendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.